Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a receita maravilhosa, gente, a massa chifon. Para quem não conhece, a massa chifon nada mais é do que um bolo com a textura mais leve e suave. Como ele é preparado com óleo vegetal, ele se mantém úmido assim por vários dias, diferente do bolo preparado com manteiga. Ah, e mesmo na geladeira ele continua macio e leve, ou seja, maravilhoso. Bom, a receita completa vai estar na descrição do vídeo, então quem quiser aprender é só acompanhar aqui o passo a passo, ok? Detalhe, gente, pode utilizar aí com pasta americana, tá? Vamos à receita então, gente? Então, agora eu vou bater aqui as gemas com o açúcar até que fique um creme esbranquiçado e mais volumoso, é claro. Mas primeiro eu vou peneirar aqui o meu açúcar. Tudo que eu uso, eu sempre peneiro antes, tá, gente? Eu não tenho o costume de já simplesmente jogar, não. Eu peneiro para poder tirar aqueles gruminhos de açúcar que é um pouco grosso e que aquilo faz a massa pesar também. Então, para você ter uma massa leve e fina, é sempre bom dar uma passadinha na peneira antes, tá? Agora eu vou bater até que fique um creme esbranquiçado. E aí Música Olha aqui gente, esse é o ponto que eu falei pra vocês Agora eu vou estar acrescentando o leite Observe que eu coloquei em copinho de plástico desses de requeijão Pra mostrar pra vocês mais ou menos quanto que dá em copo, tá? Porque na receita é por grama Então o copo de leite deu mais ou menos um pouquinho acima da metade desse copinho aqui de requeijão Agora estou colocando o óleo, estou usando o óleo de soja Mas vocês podem estar utilizando o óleo que quiser Girassol, canola, milho No caso o óleo passou um pouquinho acima da metade do copo Lembrando que eu estou usando aqui o copo de requeijão Esses que vendem em supermercado, sabe gente? Bom, quem puder comprar uma balança é o ideal Estar utilizando uma balança pra quem trabalha com isso, né? Porque é super importante vocês seguirem o passo a passo da receita certinho, sabe? Esse negócio de olhômetro não dá muito certo Música Agora eu vou colocar minha essência de baunilha Vocês podem estar utilizando outro tipo de essência, tá? É raspa de laranja, raspa de limão Isso aqui é só pra dar um tchan na massa Bom, agora chegou a vez de acrescentar farinha de trigo Eu vou acrescentando, agregando ela aqui a minha massa Mas eu primeiro vou passando ela na peneira Eu uso uma farinha de trigo Bom, na minha opinião é uma das melhores que tem Maravilhosa Ela já é super fininha É muito, muito boa mesmo Bom, quem quiser saber Só deixa aí nos comentários que eu falo qual que é a marca que eu uso, tá? Vou acrescentando aos poucos e vou misturando Esse processo agora eu não utilizo mais a batedeira Eu apenas vou mexendo na mão mesmo Que é só pra agregar Não precisa bater Quem tiver uma batedeira aí que o volume 1 seja bem leve, bem suave Pode estar batendo na batedeira Mas eu prefiro misturar na mão mesmo Quem quiser fazer uma massa de chocolate Apenas tira 30 gramas da farinha de trigo E acrescenta então 30 gramas de cacau em pó Ou chocolate 50% Eu prefiro cacau em pó O gosto é bem mais concentrado Agora vou acrescentar o fermento Também passo na peneira Apesar dele ser já bem soltinho Mas eu sempre passo na peneira Com delicadeza agora eu vou misturando ele aqui a massa Só pra misturar mesmo Ou seja, não precisa bater Agora eu vou estar batendo as minhas claras em ponto de neve Eu vou estar batendo as minhas claras em ponto de neve Agora que ele já ficou em ponto de neve Olha aqui ó Pra quem não sabe o que é ponto de neve Ele faz esse biquinho Tá vendo? Ele faz esse biquinho Ele fica bem firme Fica uma massa assim Um creme bem fofo E com esse biquinho Eu explico bem explicadinho, gente Porque tem pessoas que não sabem Eu sei que a maioria sabe Mas pra quem não sabe o que é um ponto de neve Aqui está Ponto de neve, ok? Agora eu vou agregar A massa Procurando tomar um pouquinho de cuidado Tendo delicadeza Na hora que for misturar Ok? Tomem cuidado Porque nessa parte aqui É uma parte que é bem importante também Aqui da nossa receita Porque se você não tomar cuidado Não tiver delicadeza Na hora de misturar a sua massa Ela simplesmente pode desandar Isso é verdade, gente Acontece Isso já aconteceu comigo também Tá? Então tomem cuidado Prestem bastante atenção nessa hora Eu que tenho criança pequena É complicado Porque a gente tem que prestar atenção No que está fazendo E prestar atenção na criança também Né? Então olha só Voltando aqui Eu pego sempre de baixo pra cima Observem, ó De baixo pra cima Em formato circular Com delicadeza assim Eu vou misturando Até que ele fique completamente por igual Tá? Que eu não consiga ver Essas partezinhas branquinhas da clara Tem que estar toda por igual Bom, gente Dando sequência aqui Meu celular ele descarregou Bem na hora de levar a massa pro forno Mas eu levei em 160 graus É por mais ou menos uns 55 minutos Porque a minha forma ela é alta Então acaba que a massa é em volta E no meio fica cru Então eu fui testando até ela ficar no ponto Tá? Coloquei apenas um papel manteiga no fundo Não tem a lateral da minha forma Observem aqui, ó Em volta E o meio tá até um pouquinho Quebradiço Que eu fui testando Pra ver se já tava bom Agora com uma faca Lisa Faca de serra é ruim Porque acaba machucando o bolo Eu vou passando em volta Da minha forma Pressionando a minha faca Contra a forma Ou seja Empurrando em direção Em sentido A forma e não pro bolo Tá? Que é apenas pra saltar a lateral Assim facilitando na hora de desenformar Porque como eu não untei Ela grudou na lateral Bom, então feito isso Agora eu vou virar aqui meu bolo Vou desenformar E vamos ver como é que ele ficou Olha aqui, gente Como ficou Olha, como eu coloquei o papel manteiga O fundo ficou Limpo Tá vendo? E grudou um pouquinho na lateral Mas eu vou explicar pra vocês Por que que eu não unto A minha forma Tá? Então agora aqui Eu vou tirar o papel manteiga Com delicadeza Pra não quebrar Aqui a minha massa Gente, olha isso Olha que massa bonita Bonita e cheirosa Viu? Muito cheirosa Olha só isso, gente Super macia Muito, muito macia mesmo Porém ela é firme Olha só Eu aperto ela E ela não quebra Agora eu vou explicar Por que que eu não untei a minha forma Estão reparando que o meu bolo Ele tá retinho em cima Então justamente por isso É por isso que eu não unto a minha forma Porque eu aprendi Que quando a gente unta A forma a tendência é o bolo subir E depois quando ele esfria Ele murcha Como a lateral tá lisa Ele desce de novo Se você não unta a lateral Ele não desce Ele vai ficar grudado Então eu vou explicar aqui Direitinho na forma pra vocês Coloco meu papel manteiga no fundo E coloco a massa do bolo Então o que que vai acontecer No fundo ele não vai grudar Porque tá com papel manteiga E a lateral vai pegar Ou seja, quando o bolo assar Ele vai grudar na lateral da forma E quando ele crescer Depois que tira do forno e esfria Ele vai continuar do mesmo tamanho Entendeu? Então essa é Uma técnica que eu aprendi Com uma culinarista Achei bem interessante Porque meus bolos eles baixavam depois Então meus amores Essa foi a nossa receita deliciosa De massa chifon Uma massa profissional Ou seja, vocês podem Tá utilizando aí pra trabalhar Tá? Tenho certeza De que vocês vão gostar muito Então façam Realmente façam em casa E aí meus amores E aí meus amores Vocês gostaram da receitinha? Se gostou então clica aí Em gostei Se inscreve Compartilha Até a próxima Bye Bye E aí E aí E aí E aí